estas empresas de empresas em locais, em estabelecimentos comerciais da cidade, precisamente para centrarmos a atenção naquilo que interessa realmente nestas ações, que é, de facto, pôr o olhar das pessoas e a atenção das pessoas completamente focalizada na oferta do nosso comércio local e no estímulo às compras, nesse mesmo comércio local. A Adi está aqui em parceria com o Universídio a lançar precisamente mais uma ação de apelo às compras no comércio local do Centro Urbano de Oliveira do Hospital, desta vez com o mote dedicado ao Dia dos Namorados. Vamos ter duas semanas, de 7 a 21 de Fevereiro, vamos ter uma ação, precisamente apelo às compras no comércio local e com esse apelo às compras queremos naturalmente atrair mais clientes para o nosso comércio local e fidelizar clientes no comércio local de Oliveira do Hospital. Tem sido esse o objetivo claro e assumido pelo município de Oliveira do Hospital e pela Adi. Desta vez, no contexto do Dia dos Namorados, de 7 a 21 de Fevereiro, quem fizer compras em Oliveira do Hospital ablita-se a ganhar prémios, ou seja, fazer compras em Oliveira do Hospital, dá prémios com noites românticas nas unidades de alojamento turístico que existem em Oliveira do Hospital. Relevar pela positiva que temos 125 estabelecimentos aderentes até ao momento. O concurso no ano passado do sorteio do Dia dos Namorados teve 115 estabelecimentos aderentes, este ano tivemos 125, ou seja, é notório, é evidente que há uma vontade dos comerciantes em aderirem a estas iniciativas de apelo às compras no nosso comércio local, mas também temos o desejo, Adi, município, temos o desejo que haverá um dia com uma ação de que 100% dos estabelecimentos comerciais aderirão às iniciativas. Havemos de lá chegar essa adesão a 100%. Relativamente aos prémios, temos 7 noites românticas para 7 premiados ou premiadas que façam compras em Oliveira do Hospital. O primeiro prémio é uma noite no Hotel Rural Quinta da Geia, com direito a SPA. O segundo prémio é um voucher de pousadas de Portugal. O terceiro prémio é na Albergaria da Senhora do Espinheiro, portanto, pela proximidade da Serra da Estrela. Depois, o quarto prémio é, portanto, uma noite na Quinta da Florencia, no Clube de Campo, portanto, na freguesia do Sexta Veira, com vista para o Val de Mondego. O quinto prémio é uma noite também na Casa Si, na Casa de Campo, em Vila Franca da Veira. O sexto prémio é uma noite na Quinta dos Barbas, a Sengião, e o sétimo prémio, uma noite no Hotel do Parque de Campo de Campo de Sengião. Queria também, em nome da Adi, agradecer aos operadores turísticos do Conselho de Oliveira do Hospital, que colaboraram ativa e graciosamente nesta iniciativa. Obrigado.